Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Aqui em Parnaíba, a greve dos servidores técnicos da Universidade Federal do Piauí, do Instituto Federal do Piauí, desde a noite de ontem, quando professores e também funcionários técnicos já estão gravando há mais de 80 dias. Amanhã de hoje, eles realizam uma manifestação, um dos pontos mais movimentados da cidade de Parnaíba, no Balão do Mirante, que fica próximo à Universidade Federal do Piauí. Nós vamos conversar agora com o Leonardo Costa, que é uma das pessoas que encabeça o movimento durante todo o dia de hoje. Será principalmente realizado durante a manhã, Leonardo, essa manifestação com os funcionários. É isso? Bom dia. Exatamente. Bom dia a todos. Hoje nós estamos programando essa manifestação para dar visibilidade à nossa paralisação, mostrar para o governo o quanto que os trabalhadores sofrem e são atacados nesse país. Estamos fazendo hoje uma panfletagem em prol da educação, mostrando que a pátria não é educadora. E apontando cortes, fazendo cortes na educação e auxiliando, liberando dinheiro para grupos escolares, particulares, grupos particulares e contra a educação, né? Como eu acabei de falar. Quais são as principais reivindicações aqui da categoria, principalmente dos funcionários do Instituto Federal do Piauí e aqui da Universidade Federal do Piauí? Bem, a principal pauta de reivindicações são contra os ataques aos trabalhadores, né? Contra os cortes da educação e para os técnicos administrativos, para os servidores públicos federais. A gente está também alegando perdas inflacionárias, reposição de perdas inflacionárias de 27,3%. Uma data básica e todo ano a gente precisa entrar de greve para poder exigir nossos direitos, nossos reajustes salariais. A categoria já teve alguma resposta? A categoria, o governo já apresentou um reajuste de 21% dividido em 4 anos. Isso aí a gente não aceitou e a gente quer os 27,3% de uma vez só para corresponder às perdas inflacionárias. Obrigado, Leonardo Costa, que é uma das pessoas que encabeçam o movimento aqui na cidade de Parnaíba. Então, Nádia, durante a manhã inteira de hoje estarão realizando esta manifestação pela greve dos funcionários técnicos do Instituto Federal do Piauí e da Universidade Federal do Piauí. Obrigada.